Galera, hoje é dia da gente testar aqui o Infinix 08, hoje é dia da gente ver se ele é bom mesmo pra jogo, porque tem muita gente falando que ele é um smartphone gamer de baixo custo. Isso até que pode se dizer, porque ele tem um processador bem forte, tem 8GB de RAM e tem 128GB de espaço interno. E no momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês, você encontra ele por volta de R$1.160 no AliExpress, e se você quiser comprar, vou deixar o link aqui pra facilitar a sua vida. Mas hoje nós vamos testar ele, colocar os jogos que vocês aí recomendaram lá no nosso Instagram, nós baixamos os jogos aqui, cara, tem jogo mais leve, tem jogo mais pesado. Será que ele vai aguentar? Será que ele vai dar conta? Roda a vinheta e bora pro teste. Bom galera, pra gente começar os nossos testes aqui no Infinix 08, é importante prestar atenção em algumas informações. Primeira delas é que esse vídeo está sendo gravado em 1080p 60fps, que é pra conseguir transmitir pra vocês um pouco mais de fluidez dos jogos. Então se você conseguir, veja aí em 1080p 60fps ou 720p a 60fps, beleza? Outro detalhe muito importante é que a tela desse dispositivo, ela permite que você faça o ajuste de atualização, né, do refresh rate dele de 60hz ou de 90hz. Eu vou deixar aqui no máximo que é 90hz, é justamente um dos pontos que destaca esse aparelho, ter uma tela 90hz nessa faixa de preço, beleza? E o primeiro jogo aqui pra gente testar o Infinix 08 é justamente o PES 2021. É que ele tem um gráfico muito bom, uma mobilidade muito boa, então a gente consegue perceber se o aparelho tá rodando bem ou não. E esse jogo aqui já é pra gente ter uma noção, né, se ele roda bem, se não roda, como é que é pra o Infinix 08 rodar um joguinho. Eu acho que esse é um dos mais leves, tá? Mas não, deixa de ser um ótimo jogo. Olha isso, cara. Olha isso, quase tomei um gol aqui. Ah, eu com o de bala é sempre ruim, ó. Eu nunca ganho uma jogada com ele. Difícil ganhar. Ganhei essa ainda. Nossa. Mas, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam do Infinix 08 rodando o PES 2021. Acho que é um baita jogo, viu? Um dos melhores, se não o melhor jogo de futebol, hein? Comenta aí o que vocês acham, tanto a respeito do jogo, quanto a respeito do celular rodando esse jogo, né? E agora nós vamos tentar evoluir aqui. Deixa eu ver se eu faço um gol aqui primeiro. Opa, opa. Passa, passa a bola, Messi. Isso. Olha, pega de volta, pega lá. Chuta. Uh, garoto. E agora vamos testar aqui o Asphalt 9, rapaziada. Justamente pra ver como que o celular se comporta em um jogo com uma movimentação maior, cheio de efeitos. Bora lá, né? Bora com esse carro aqui. Bora ver se dá... Cara, é um jogo muito bom, muito legal de se jogar, muito bonito. E o celular não tá apresentando nenhum travamento até agora. Ó, tá. Tá. Eu gosto desses efeitos, essa movimentação aqui. Eu acho que é ótimo pra gente testar, cara. O celular consegue reproduzir tudo muito bem, sabe? E assim, ó. Quando a gente pega um celular mais lento ou mais ruim de processador e, enfim, de todas as configurações, quando tem esses efeitos, né? Essas batidas, essas coisas, o celular geralmente trava. Geralmente dá alguma bugada. E de repente os 8 GB de RAM no Infinix faz essa diferença, né? Então, vamos lá. O próximo jogo da nossa lista aqui pra testar o Infinix 08 é o Genshin Impact. Rapaziada, esse daqui é um jogo que eu acho muito legal, mas muito bacana mesmo. Se você ainda não jogou, recomendo que você jogue. E olha só, vocês estão vendo aí que ele não tá tão fluido assim, né? Tá dando uma das engasgadas aqui. Eita nóis. Vamos ver aqui que configuração que ele tá. A qualidade dos gráficos está na qualidade média, rapaziada. Eu acho que dá pra baixar um pouco mais pra ter uma fluidez maior, porque tá engasgando bastante. Então, eu vou colocar aqui na qualidade baixa. Porque assim, esse jogo, ele exige muito, mas muito do smartphone, tá? Então, vocês podem ver que agora parece, parece estar um pouquinho mais fluido. Parece, ó. Mas deu uma engasgadinha aqui. Talvez, ah, talvez seja por causa da internet, ó. Ele tá aqui com um ping de 162. Não é tão legal assim. Deixa eu trocar aqui o personagem. Vamos ver. Vamos ver a movimentação, ó. Tá dando uma queda de frames aqui, rapaziada. Mas, eu acho que é jogável. A pessoa vai ter que baixar um pouco mais a qualidade do jogo pra conseguir um FPS mais alto, pra conseguir jogar de uma forma legal aqui. Pelo menos, é o que eu acho, é o que eu faria nesses casos aqui. É um jogo, como eu disse aí, ele exige muito, mas muito do smartphone, tá? Muito mesmo. Por que que eu tô tomando tanto hit, assim? Porque eu tô na água? O que que foi? Ó. Não sai, sai daí. Sai daí. Vamos brigar com aquele ali. Assim, ele exige demais, demais. No computador é difícil conseguir rodar ele numa qualidade alta, assim, se você não tem uma placa de vídeo muito boa, sabe? Então, ele é um jogo exigente. No celular não é diferente. E como ele é multiplataforma, né? Você continua o save do seu jogo aqui no celular, você continua no computador, e do computador você continua no Playstation 4, se você tiver, enfim, você vai alternando, né? Vamos baixar um pouquinho mais a qualidade. Eu vou colocar no mínimo que dá, né? Vou colocar no mínimo aqui, ó. Muito baixa. Resolução de renderização muito baixa também. E aí ele deixa você escolher, ó. Até 60 FPS, mas aí ele já aparece a mensagem lá de ficar acelerado. Acho que não vai ficar legal, então vamos deixar dessa forma mesmo. Bora ver, bora ver se melhora. Ó, melhorou, melhorou. Não parece ter tanto lag mais. Mas, é, mas a qualidade tá bem baixa. Enfim, se você quer jogar o Genshin Impact no Infinix, vai conseguir. Mas saiba que vai ter que baixar bem a qualidade. Agora vamos aqui para um dos mais indicados por vocês, que é justamente Free Fire, rapaziada. Esse é um jogo que eu acho que ele é muito bem otimizado. E olha só, essa daqui foram as configurações que o próprio jogo identificou para o celular. Qualidade gráfica no Ultra, e aqui as configurações de alto desempenho, né? As configurações aqui abaixo. Ó, o brilho no clássico. Eu vou colocar aqui o brilho no brilho, né? Para ter mais brilho, FPS normal, sombra desligada, tá vendo? Isso aqui são coisas que você pode mudar. Eu vou deixar dessa forma, vou só aumentar o brilho aqui e bora jogar. Porque assim, rapaziada, a ideia principal aqui é a gente ver como que ele roda do jeito que o jogo identifica. É claro que sempre que possível a gente vai fazer algumas alterações. Vamos mudar. Quanto maior o gráfico, né? Quanto melhor o gráfico a gente conseguir, melhor será para jogar, obviamente. Esse é um celular que tem um processador Helio G90T, 8 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. Ele consegue, vocês já viram aí até agora, que ele consegue rodar alguns jogos de uma forma bem fluida, outros que exigem mais, de uma forma que a qualidade gráfica tem que ser reduzida. Então aqui a gente vai rodar numa qualidade gráfica alta e ver como que vai ser a jogatina aqui. Ó, aqui o gráfico tá bonito. Tá bem detalhadinho, dá para ver bem. Tá legal de se ver aqui. E tá fluido. A sensação que eu tenho é que tá bem fluida. Talvez a minha sensibilidade aqui poderia ser aumentada, né? Ó, mas tá vendo? O jogo não tá tendo dificuldade para mostrar nada? Ou engasgar, ou coisa do tipo? Não, tá bem legal. Perfeitamente jogável aqui, viu? Pelo menos é essa a minha opinião a respeito do jogo. Até porque eu acho que o Free Fire é um jogo bem otimizado, né? Roda em vários smartphones sem muita dificuldade. E aí eu fiquei, eu tô, tô de cara limpo aqui, né? Que bela. Belíssima jogada. Bom, deu para ver que o jogo é bom. Quem não é bom, no caso, sou eu que sou ruim. Outro jogo muito pedido e muito querido aí por vocês, rapaziada, é esse daqui. O PUBG. E olha só, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos, né? O próprio celular, o próprio jogo já identificou para esse celular aqui a qualidade HD, tá? Eu não fiz nenhuma alteração. Aqui ele fala que estará disponível para o meu dispositivo em breve, aqui nas outras também. Então o máximo é no HD e aqui a taxa de molduras, ele está no alto, tá? Acho que é uma qualidade legal, pelo que eu já joguei aqui, tá? Porque eu tive que regravar aqui também. Pelo que eu joguei, tá legal. Então nós vamos testar, eu quero mostrar isso para vocês. Se você reparar aqui, você já percebe que a qualidade gráfica está bacana e ele não está engasgando, né? Para fazer essas movimentações, mas bora para a partida. E quando eu falo da qualidade gráfica, rapaziada, igual aqui no caso do PUBG, ela está em HD. É interessante porque a gente já tem uma qualidade legal. E de repente, se for possível, dependendo do jogo, você consegue aumentar, você consegue melhorar, colocar gráficos ainda melhores. Mas aí vai de cada um, de repente a qualidade HD já te satisfaz. Então não precisa aumentar, de repente a qualidade é até mais baixa para ter uma taxa de quadros mais alta. É o que te atende melhor, né? Porque querendo ou não, se você baixa a qualidade gráfica e tem uma taxa de um FPS mais alta, é muito melhor para se jogar, né? É muito mais fluido. Aqui no Infinix, eu estou olhando aqui a qualidade gráfica e estou curtindo demais, viu? Demais. No PUBG, nos outros jogos que eu já mostrei para vocês, eu curti bastante. Bora, vai, 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 vai. Morreu! Aê, consegui matar um para aparecer no vídeo. Se não... Várias e várias vezes, rapaziada. Eu já tampei aqui a saída de som por várias e várias vezes. Minha mão fica bem apoiada aqui. E isso daqui é o único ponto que eu tenho para reclamar desse smartphone até agora. Poderia, poderia sim. Mas só que eu sei que ficaria mais caro, mas seria muito, muito legal. Eu sei que talvez muita gente jogue com fone de ouvido, fone de ouvido Bluetooth, né? Ele tem entrada P2 aqui. De repente isso não faça a menor diferença. Mas poderia, poderia. Seria... Nossa, sensacional. Já pensou? Um som estéreo nesse smartphone. Isso daqui talvez faça diferença para alguém, hein? Faz diferença aí para ti? Comente. Comente aí que eu quero saber, hein? Pula daí. Vai. Cara, rapaziada, eu tô curtindo demais aqui. Achei que tá muito, muito fluido aqui o PUBG no Infinix 08, hein? Tá muito legal. A movimentação tá de boa. Não travou, não engasgou em momento nenhum até agora. E galera, agora nós vamos aqui para um dos jogos mais pesados desta lista. O Fortnite. Por quê? Porque quando a gente vai baixar esse jogo, ele já fala que não é um jogo totalmente compatível com esse smartphone, tá? Ele funciona muito melhor em aparelhos da Samsung, outros aparelhos mais potentes, enfim. Aqui nas configurações, ele buscou aqui, né? Se eu clico em configurar automaticamente, ele buscou aqui as predefinições de qualidade no alto, resolução 3D em 75% e a taxa de FPS limitada ali a 30 FPS, tá? E aí a gente pode escolher 20 ou 30 FPS. Então eu vou deixar em 30 e olha só, bora lá testar. Cara, tá muito legal. Muito legal mesmo. Porque para um celular desse, ele já buscar aqui a qualidade no alto, claro que se começar a engasgar, a gente pode baixar a qualidade, colocar na média ou na baixa e ter uma taxa de FPS um pouco mais alto, talvez, ou não ter nenhum engasgo, que agora a gente vai conferir se ele vai ter algum engasgo nessa taxa de qualidade alta. Agora é a hora da verdade, senhoras e senhores. Vamos rodar o Fortnite aqui. E olha aqui no canto, reparem aqui no canto. Tá vendo ali, ó? Aqui no cantinho que ele tá mostrando 30 FPS é o quanto ele está rodando o jogo, né? Ele já disse que o mínimo foi 23 e o máximo foi 30. Até porque ele já limitou ali nas configurações a 30 FPS. Então não vai rodar mais que isso. Mas, ó, eu tô percebendo que tá fluido aqui. Pelo menos tá... Parece. Pelo menos me parece isso. Só que tem hora que ele dá uma engasgadinha. Tem hora que ele dá uma queda. Uma queda de frames braba ali. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu sou muito ruim nesse jogo, tá? Então prestem atenção só no gráfico e por aí vai. Bora que ali tem um cara ali. Deixa eu ver se eu acerto ele. Impossível. Nessa distância é impossível. Mas alguém tá atirando em mim. Ó, e aí ele dá uma engasgada. O jogo dá uma engasgadinha. Pelo menos a sensação que eu tenho é que ele dá uma engasgada quando ele tá... Eu preciso movimentar muito rápido, tá vendo? Ele cai. Se você reparar ali, a hora que você mexe ali, ele cai o FPS. Cai. Cai bruscamente, assim. Nossa, deixa eu ver se... Será que acerta o cara lá, mano? Ó, acertei. Foi eu que matei? Não, eu dei assistência. Morri. Mas tá bom. Vocês viram aí como que rodou o Fortnite no Infinix 08. Comenta aí o que vocês acharam, hein? Este daqui é um dos meus favoritos da lista, rapaziada. Call of Duty Mobile. Este daqui é o meu favorito, na real. Porque é o que eu mais tenho jogado. É o que eu deixo instalado no meu celular principal. E olha só a qualidade gráfica que ele já buscou aqui para o Infinix 08. Qualidade gráfica muito alta e a taxa de quadros muito alta. E dá até para colocar aqui no máximo. Cara, vou deixar no muito alto do jeito que ele buscou aqui e bora jogar, viu? Bora lá. Eu não tenho mudado as outras configurações, não. Bora lá ver o que acontece agora. E galera, olha só. Aqui foi a primeira vez que esse celular travou. Ele foi entrar em uma partida aqui. Eu cliquei para ele entrar na partida e ele travou. Simplesmente travou. Nossa, esse foi o jogo. A princípio foi o jogo. Travou ali. Naquela parte eu vou entrar novamente aqui. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu, tá vendo? Isso aqui que apareceu, esse negocinho que apareceu ali, rapaziada, é o modo de jogo do Infinix 08. Ele tem alguns jogos que são compatíveis. Então ele faz algumas otimizações quando entra no jogo. Ele, por exemplo, desabilita ali para chamadas, notificações, não tocar no seu celular, coisas assim. Não mostra o FPS. Tanto que eu procurei até algum aplicativo que mostrasse FPS certinho para a gente conseguir acompanhar, conseguir mostrar isso para vocês. Eu não consegui encontrar durante as minhas buscas. Não encontrei nenhum bom, digamos assim. Alguns até mostravam, mas não era a realidade do jogo. Então acabou que eu não coloquei nenhum aplicativo para mostrar isso aqui. Agora sim vamos para a partida, senhoras e senhores. Qualidade gráfica alta, né? Isso é bom demais, velho. Jogar como se fosse um celular top de linha aqui, hein? Isso é muito bom. Bora lá, bora ver se eu consigo jogar bem. Qualidade gráfica realmente está interessante aqui. Vamos jogar uma granadinha, vai. Olha, os caras vieram na fila, velho. Aí facilitou, né? Opa, bom também. Cara, só esse começo aqui já valeu a pena para mim. Nossa, já podia acabar o vídeo aqui. Não tem inimigo aqui. Nossa, morreu. Morreu. Ufa. Aí eu vacilei, ó. Mas cara, está bem legal. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Cadê, cadê? Cadê os caras, velho? Nossa, está rodando muito bem aqui, muito liso. Eu, pelo menos, estou achando muito de boa aqui. Mas muito de boa mesmo. Nossa. E galera, para a gente testar um pouquinho mais o Infinix 08, forçar ele um pouquinho mais, eu baixei aqui o emulador de Playstation 2, tá? E eu vou usar aqui para jogar nele o meu controle aqui, o GameSir T4 Pro, um controle que eu recomendo demais, tá? Inclusive, se você tiver interesse, eu recomendo muito esse controle aqui. Acho ele muito legal. Para quem curte jogar emulador no celular, é simplesmente sensacional. Eu já baixei alguns jogos aqui, já testei um pouquinho, tá? Já rodei o Ineleve, já rodei todos esses jogos que vocês estão vendo aí. E eu quero mostrar para vocês aqui o God of War. Por que ele? Porque esse é um jogo exclusivo, né? Ele foi feito apenas para Sony, apenas para o Playstation. Então, exige muito mais do trabalho do emulador. Vou carregar aqui o meu save. Bora lá, ó. Vocês viram que é bem rapidão para carregar, né? E aqui em cima, rapaziada, repare aqui em cima que aqui está a taxa de quadros, tá? Eita, agora sim, agora sim vai ficar legal para eu mostrar para vocês. Porque aqui vai exigir muita, mas muita movimentação. Então, prestem atenção ali na taxa de quadros. Cara, lembrando, é um jogo exclusivo para Playstation. E está rodando bem, assim, ó. Acho que 40, 45 FPS é aceitável, visto que é um emulador. E visto a faixa de preço do aparelho que nós estamos rodando esse emulador, né? Mas é sempre bom, eu sempre gosto de falar, os comentários de vocês são muito importantes. Eu acho que está legal, acho que é jogável. Mas tem um detalhe interessante, rapaziada, que aqui nesse emulador você consegue ajustar a qualidade. E a qualidade que eu coloquei aqui é 480p, a qualidade do emulador. Que é a qualidade padrão lá. Como é um jogo antigo, a qualidade não era muito diferente disso. Mas você pode ajustar caso o seu celular seja mais forte. Eu coloquei aqui em 1080, mas não rolou, tá? Quando eu coloquei aqui em 1080, foi horrível. Ficou muito, mas muito travado até para rodar jogo de futebol. E aqui está indo bem, ó. Ou eu estou errando muito, né? Não sei ainda. Não, acho que eu não estou indo bem aqui, não. Mas já deram para vocês terem uma noção aí, né? E agora, rapaziada, vamos aqui para o teste do emulador do PSP. Que é o PPSSPP. Esse daqui, na minha opinião, é o melhor emulador de Playstation que tem, tá? De PSP, esse daqui é o melhor. Eu nem sei se tem outro, porque esse daqui faz tudo, mesmo na versão gratuita, cara. Ele é muito, mas muito bom. E nós vamos rodar aqui o God of War novamente. justamente porque é aquilo que eu falei. É um jogo feito para rodar em dispositivos da Sony, né? Feito para rodar no Playstation, para rodar no PSP. Então, a gente percebe mais se vai rodar bem ou não. Se roda bem o God of War, pode ser que rode bem outros jogos, né? Ó, reparem que aí nesse caso está aqui em cima, tá vendo? Taxa de quadros ali, 60. Esse percentual que vocês estão vendo aí é a velocidade, rapaziada. E um detalhe aqui também, que eu reparei nessas minhas buscas, né? Foi que melhorou demais esses emuladores. Os emuladores, tanto do Playstation 2, do PSP, está muito fluido, está muito legal. Está rodando os jogos de uma forma muito bacana. Agora sim vai dar para a gente perceber bem a movimentação, hein? É, vem um monstro aí. Ah, já me dei mal aqui. Rapaziada, vocês percebem que ali a taxa de quadros, ó, dificilmente ela baixa dos 50, né? Está 50, agora bateu ali 51, está tendo uma movimentação. Mas, cara, é um jogo pesadíssimo e que até pouquíssimo tempo atrás não rodava bem em celular nenhum, assim. Era muito difícil rodar sem configurações. E um detalhe, do jeito que eu baixei o emulador do PSP, eu não mudei nada. A única coisa que eu fiz foi ativar. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, rapaziada. A única coisa que eu fiz aqui no emulador do PSP foi ativar a taxa de quadros, tá? Ele já identificou a API gráfica aqui como a Vulkan, né? E o restante eu deixei do jeito que veio, sem mudar nada para melhorar alguma coisa, né? Para deixar mais fluido, enfim. Do jeito que eu baixei o PPSS PP, eu coloquei aqui e aí eu só habilitei aqui o mostrar contador de FPS. Porque daí é importante para vocês verem isso também, ver como que o jogo está rodando, né? Olha só. E vamos lá, vamos tentar matar aqui. Eu achei que está muito fluido, mas comente aí o que vocês acham, né? Ih, deu uma engasgada agora, 44 FPS. Foi o mais baixo que chegou. Mas, na minha opinião, está perfeitamente jogável. Só que eu morri. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do Infinix 08 rodando esses jogos aí? Lembrando que esses jogos foram vocês que recomendaram lá no nosso Instagram, tá? Então, se você não segue ainda, segue lá o nosso Instagram, que tem muito conteúdo legal por lá também. Eu achei que o celular aqui, o Infinix 08, ele conseguiu cumprir bem o papel. Ele rodou bem todos os jogos que nós testamos aqui. E, cara, tem jogos bem pesados aqui. Eu acho que o que menos exige gráfico aqui, poder gráfico, é o PES 2021. Mas que também é um jogo que exige bastante do celular, tá? O Asphalt 9 tem uma movimentação muito grande. Tem muitos gráficos, tem muito efeito, tem muita coisa. Todos os jogos têm ali os seus pontos fortes, né? Aqueles detalhes que se destacam. E, cara, rodar o Call of Duty Mobile na qualidade muito alta pra mim, eu achei até surpreso, assim. Eu fiquei até meio surpreso porque, cara, achei que ia rodar na qualidade mais baixa aqui, pelo menos. Mas, enfim, ele roda bem todos os jogos. O Fortnite é que o próprio jogo limitou ali a 30 FPS. Mas eu tenho a sensação que se fosse liberado mais ali, o celular conseguiria rodar a 60 FPS, talvez. Rodar numa taxa de quadros mais alta. Mas, enfim, o celular tá aprovado aí, hein? Pra jogo, pode-se dizer que é um smartphone gamer de baixo custo. Porque R$ 1.160 é o valor que ele está no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar, vou deixar os links aqui. Você dá uma conferida que se você comprar pelos links aqui do canal, você ajuda a gente. E, cara, tá demais, hein? O Infinix 08 tá realmente muito bom. E tem um lado bom dessa história, que é a empresa está vindo para o Brasil. Está em processo de homologação aí na Anatel. Esse daqui nós pegamos lá no AliExpress, mas eu já vi que eles enviaram aí pra alguns colegas aqui do YouTube. Então, eles estão chegando aqui no Brasil. Tomara que venha com bons preços, hein? Porque o celular é realmente interessante. Se você não conferiu o outro vídeo que nós fizemos dele, na verdade são outros dois vídeos, né? Já tem o unboxing, que tá rolando aqui atrás. E também tem o teste de câmera dele. Dá uma conferida que eu vou deixar tudo aqui na descrição, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!